Música 16 milhões de reais foram anunciados pelo governo do estado nesta segunda-feira no lançamento dos editais dos programas de parques tecnológicos, incubadoras e polos tecnológicos. Com recursos provenientes do BIRT, o objetivo é a geração de negócios e a difusão do conhecimento. Esses estudos, através dos editais que as universidades fazem, permitem que a gente consiga prospectar eventuais problemas ou aplicação de tecnologia, soluções que poderiam trazer prejuízo para o estado e a gente consegue quantificar. São milhares de empregos que são criados e também dezenas de soluções que são apresentadas e aplicadas para diversos setores. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com 12 parques tecnológicos, 18 incubadoras e 27 polos tecnológicos. Ele já estava sendo aguardado, o lançamento do edital deste ano de 2017, para que proporcionasse mais uma etapa de crescimento dos nossos polos de inovação tecnológica do estado do Rio Grande do Sul e também dos nossos parques científicos e tecnológicos. É exatamente este aporte de recursos que vai poder dar as condições para que essas instituições de ensino possam fomentar novas tecnologias, compartilhar isso com o meio empresarial e provocar, sem dúvida nenhuma, um desenvolvimento mais consistente, mais vocacionado para o nosso estado do Rio Grande do Sul. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori. Eu acredito que isso reflete diretamente na produtividade também das nossas empresas e na qualidade dos produtos que são oferecidos para o mercado nacional e internacional pelas nossas empresas, das quais as universidades cumpriram também um papel. E, por que não, como foi salientado aqui, que gera emprego, gera renda e novos negócios. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti